E fala galera, tô começando aqui mais um vídeo do nosso canal de Sessão Limites, eu sou o Bruno Acanadim, aproveita antes de entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica à vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a aumentar a audiência, assim como que a gente vai falar hoje aqui, porque hoje a gente vai falar de televisão, nós vamos falar de Dorama, nós vamos falar da RedeTV, porque foi anunciado um aumento de audiência no canal com a ré-estreia do Dorama Descendentes do Sol, o que foi que aconteceu galera? Então pessoal, essa notícia, ela saiu no meio da semana passada, já acabei não comentando sobre ela, mas a ré-estreia do Descendentes do Sol no canal RedeTV, pelo visto foi um grande sucesso, e aumentou bastante a audiência ali da emissora da RedeTV, o que pode significar, quem sabe ali, o retorno da sessão Dorama, não temos nada assim previsto para o futuro, Por enquanto seria apenas o temporário, essa volta do Descendentes do Sol, mas números podem mudar ali os planos da RedeTV, quem sabe ali, esse sucesso não faça eles repensarem ali, o retorno do bloco ali, dos K-Dramas, Mas galera, o que que acontece, né, eu fiz um vídeo semana passada sobre isso, que foi ali anunciado o retorno do nada do Descendentes do Sol para a RedeTV, Agora o Dorama, ele passa uma vez por semana, ali toda segunda-feira, e no horário mais tarde, ali às 23 da noite, quase meia-noite, passa ali o Dorama, e por enquanto era apenas para preencher aquele espaço ali, mas pelo visto saiu melhor do que o esperado, né, será que isso pode significar ali a volta dos Doramas de vez para o canal? É algo que a gente tem que discutir. Mas galera, já já eu comento mais sobre isso, vamos primeiro ver em detalhes aqui essa notícia. Então, aí, dona tela ali, o post vindo diretamente do site Estreias na TV, site dedicado a tudo quanto é notícia sobre televisão em geral, tanto televisão aberta quanto televisão por assinatura, eu vou ler aqui para vocês, já já eu comento mais, hein, vamos lá aqui, ó. RedeTV cresce 67% com a reestreia da novela coreana Descendentes do Sol. Descendentes do Sol estreou na RedeTV na última segunda-feira, dia 10 do 6, dia 10 de junho, com 0,5 pontos na média e 1,4 de pico, ficando apenas um décimo atrás da band que exibia a comédia O Casamento do Meu Melhor Amigo, na sessão especial segundo o Cantar e Bop, é a fonte aqui da notícia. A trama está sendo exibida todas as segundas-feiras, às 23 horas da noite, às 0 da manhã ali, 0 meia-noite, na RedeTV, e sua estreia aumentou 67% da audiência na emissora na faixa. Na obra, estrelada pelos atores sul-coreanos Song Jong-kin e Song Haikyu, um militar das Forças Especiais e uma médica cirurgiana lutam para viver um romance inesperado no caos de um país em guerra. Aclamada pela Clítica, a novela é dirigida por Liang Boki. Então tá aqui, galera, essa aqui é a notícia, né, fonte aí o Cantar e Bop. É, o que eu acho sobre isso? Bom, primeiramente, muito bom, né, mostrando que sim, tem ali força o Dorama na TV aberta e que pode ali dar audiência. Agora, não sabemos, o que leva a gente a pensar, né, é que foi o horário, por incrível que pareça, colocar o Dorama num horário mais tarde deu ali um melhor resultado do que naquele horário que eles tentaram primeiramente na sessão Dorama. Você teve menos marketing, menos divulgação dessa vez, mas o Dorama teve maior audiência. Impressionante isso daí, né, você vê ali como vários fatores são necessários para você ter um sucesso. Eu não sei o que a RedeTV esperava ali da audiência originalmente da sessão Dorama, né, eu acho que eles esperavam mais, né, mas eles chegaram a passar três Doramas. Eles passaram aí o Descendente do Sol, o Alenda, o Luz de Sonhar, e o W, o Outro Mundo. Então, dois mundos, né, então, sei lá, se eles tivessem passado a sessão Dorama originalmente nesse horário agora, será que ela teria continuado mais pra frente, estaria no quarto Dorama e passando? Lembrando que o Descendente do Sol não é inédito, ele passou no canal Loading, passou na Rede Brasil, passou na própria RedeTV e agora já é uma reprise dele ali, mas demonstrou ali uma força. De toda forma, uma notícia boa, né, pode fazer aí a RedeTV repensar a estratégia dela ou não, pode ser só um tapa-buraco e aí passar um tempo ali e ela retira o Descendente do Sol. A gente espera que não, né, a gente espera que continue dando bons números aí o Dorama, pra você ter uma diversidade e variedade maior de conteúdo na televisão aberta que tá precisando, que tá precisando ali e tal, e é uma coisa que agrega, sim, ali o K-Drama. Mas de toda forma, é isso, a gente vai estar de olho aqui no canal pra mais notícias, mais ali números de audiência, repercussão aí no Descendente do Sol. Eu acho que as outras emissoras já deviam aproveitar e trazerem elas mesmas algum tipo de Dorama pra sua programação, não ficar atrás nesse quesito. Acho que valeria a pena tentar, sim, mas de toda forma, vamos ver aí o que vai ser. Mas é isso aí, galera, essa aqui é a notícia, né. Em resumo, Descendente do Sol tem aumento de audiência na sua reestreia no canal RedeTV. RedeTV, a audiência subiu em 67%. Galera, deixem nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Por que vocês acham que subiu a audiência do Descendente do Sol? Será que o horário é melhor? Fica melhor ali na televisão aberta para os fãs de Dorama mais tarde, no fim ali da noite, pra assistir? Aquele horário não é bom? Será que o público de Dorama é mais velho e tava trabalhando, ainda tava no retorno pra casa, daquele horário ali? Por que será que a audiência aumentou? Será que os fãs engajaram? Vocês acham que tem chance da sessão do Dorama voltar ali na RedeTV? E que Dorama que não passou na televisão aberta vocês gostariam que a RedeTV trouxesse? Qual seria a indicação de vocês aí, de um bom Dorama pra fazer a audiência alta na televisão? Mas é isso aí galera, essa aqui é a notícia, deixa o like no vídeo, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, quem é novo, quem não é inscrito, faça parte da nossa comunidade do YouTube, seja membro, se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador, patrocinadora, a apoiadora do nosso canal, então, botão seja membro aí embaixo. Continua nos acompanhando para mais vídeos no futuro sobre Descendente do Sol, Dorama, audiência, televisão aberta, RedeTV e muito mais aqui no nosso canal Nerd Sem Limites. É isso aí, falou galera e até mais!